Já entram divulgações Já acostumada a lidar com pilantra Aí tu chegou, fez amor, me enganou Como se enganou a criança Que amor gostoso, que amor cruel Tu entrou no meu coração E eu entrei só no motel Que amor gostoso, que amor cruel Tu entrou no meu coração E eu entrei só no motel Qual é o repétuo pra um amor fracassado Porque já bebi, já sofri, já chorei Não deu resultado Eu experiente e já acostumada a lidar com pilantra Aí tu chegou, fez amor, me enganou Como se enganou a criança Que amor gostoso, que amor cruel Tu entrou no meu coração E eu entrei só no motel Que amor gostoso, que amor cruel Tu entrou no meu coração E eu entrei só no motel E eu entrei só no motel Que amor gostoso, que amor cruel Tu entrou no meu coração E eu entrei só no motel Que amor gostoso, que amor cruel Tu entrou no meu coração Tu entrou no meu coração E eu entrei só no motel E eu entrei só no motel Cair na ilusão de um vaso amor E jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recortar Eu me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por perto Na realidade eu sei nunca, Deus Você foi embora e nem disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Se você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto, senti meu ar Caí na ilusão de um falso amor E jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recortar Eu me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por perto Na realidade eu sei nunca, Deus Olha, você foi embora e nem disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto, senti meu ar Eita menina! Chega na vaquejada Paz, pizé, marinho, seteiro O Riachão do Bacamar Meu raqueiro Daniel Lira Alô, moleira, alô, chaveira Planeta! 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 Entendo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alô meu irmão, seu José de Bado dos Cus Alô a Martini, alô a Tô Silva, tá ligado Tô sentindo você tão grande Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, vai terminar Vai doer, vai terminar Isso é um mago velho, alistrinizado Em nome da família é Cardeiro Cardeiro de Sá Jota Cardeiro, Redo Cardeiro, Citroën, Peju Bacara, papai Aê, Mãe, Mãe, Marqueira Toda noite eu tô manhando a sua foto No papel da parede do meu celular Você não faz algo bem disso E um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água no ar E sempre às vezes a distância nos persegue E coloca em vez E usa o amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Por quê? Toda noite ou do manhã na sua foto No papel da parede do meu celular Você não faz algo bem disso Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre Viu que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a água no ar Com a água do ar Eu não sou exemplo pra animais Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser seu príncipe encantado Com o conto de falas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Minha amiga Mari Fernandes Fala meu irmãozinho Natanzinho Adão Wagner Barbosa Ai China CD Eu não sou exemplo pra animais Eu não sou exemplo pra animais Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser seu príncipe encantado Com o conto de falas que tu foi fazer E então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava como aí, tu escutava bom Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Isso era um hoje estilizado De nome da Betpix, 3 e 5 Esse é o meu site de apostas Alô Mateus, alô André Celuã estilizado Em nome da Sublime, a mais pura natureza O fome é que eu sou louco Pelas suas sapadezas Mas só me enxerga quando está no barco escuro E com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí, eu zero tu E você foi só cama Um amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Disse, ei, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Disse, ei, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pelas suas sapadezas Mas só me enxerga Mas só me enxerga quando está no barco escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí, eu zero tu E você foi só cama Um amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Disse, ei, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Disse, ei, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Disse, ei, que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Viciei que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Se é o Mago Reco ou de Forró, menino E o nome da Pau Brasil Motos Essa é a melhor concessionária Honda De todo o Brasil Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e já E olho no olho O coração vai acelerar Vejo nossos filhos Você vai abandonar Amorês e sou feliz com você perto de mim Amorês e sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e já Amorês e sou feliz com você perto de mim Amorês e sou feliz com você perto de mim E você é um balançado O seu balançado, o Mago Reino é estilizado, menino Vai descendo, vai trabalhando Alô meu parceiro Silvinho, Jornal do Marqueiro Alô Valmissum Eu louco, tô estourando, alô Júnior Glec, Mercadoria Os anônios do grupo Bola de Ouro Vai, Neto Santos Essa boiada preta Não tá fácil não Vaqueiro tem que ter braço Pra botar o boi no chão Essa boiada preta Separa vaqueiro Só derruba se tiver Montado em cavalo Alô meu vaqueiro, estourando, alô Júnior Glec, Mercadoria Um bom vaqueiro, se ele tem um bom esteira Quando encosta na ponteira, que solta o touro com rau Esse vaqueiro tá roxo e protetor Outro dia um fumaço, ou quando o boi caiu no caldo Isso é normal, da queda que o touro amansa Vaqueiro não é balança, com o touro desse pesa Ouve falar que a boiada é pesada Hoje em boca soldada ganha o primeiro lugar Essa boiada preta Não tá fácil não Vaqueiro tem que ter braço Pra botar o boi no chão Essa boiada preta Separa vaqueiro Só derruba se tiver Um cavalo ligeiro Essa boiada preta Não tá fácil não Vaqueiro tem que ter braço Pra botar o boi no chão Essa boiada preta Separa vaqueiro Só derruba se tiver um cavalo ligeiro E vem a cara, é a boiada ligeira Quase em toda carreira a gente vê a pressão E na arquibancada a torcida gritando oi Quando desvaleu foi o vaqueiro é campeão Essa boiada preta não tá fácil não Vaqueiro tem que ter braço pra botar o pochão Essa boiada preta separa vaqueiro Só derruba se tiver um cavalo ligeiro Essa boiada preta não tá fácil não Vaqueiro tem que ter braço pra botar o pochão Essa boiada preta separa vaqueiro Só derruba se tiver um cavalo ligeiro Se é uma estilizada nele E o vaqueiro fede a na Santa Maria Jogo misturado Pra não procurar A lua passada no barra Barco de Bezerra Maria